A iniciativa promovida pelo SESC Paraná reforça as ações de combate à dengue, que neste ano já matou 18 pessoas no Estado. Nadieri Dornelis explica que entre as ações está a campanha Aqui o Mosquito Não Entra, onde as pessoas poderão registrar as ações com fotos em um aplicativo de celular. Basta baixar o aplicativo do SESC Paraná, entrar no ícone contra a dengue e registrar a participação. Então assim, vai subir níveis, são cinco níveis diferentes e os 100 primeiros participantes que atingirem a pontuação máxima vão ganhar um kit surpresa do SESC Paraná e também uma medalha, para realmente estimular todo mundo a participar da campanha e realmente olhar para esse problema de saúde pública que é a dengue, ainda mais nesse momento de calor, de chuvas e da proliferação do mosquito. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Paraná, 8.620 pessoas foram confirmadas com a doença de agosto do ano passado até abril deste ano. O problema é que em menos de 30 dias o número de casos mais que duplicou em nosso Estado. Sem falar que 141 pessoas estão com casos severos, agudos da doença, portanto, correndo risco de morte. E dos 399 municípios do Paraná, 243 cidades já apresentam casos confirmados. Por isso, falar sobre dengue e combater o mosquito neste momento é fundamental para a saúde de todos nós. O aplicativo do SESC, para registrar as ações das pessoas, já recebeu 60 mil fotos, onde as pessoas mostram a ação de eliminação de focos e criadouros do Aedes aegypti.